Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, mais um vídeo novo aqui pra vocês. Dessa vez eu trouxe um vídeo um pouco diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre os principais itens pra começar na confeitaria. Eu recebo diariamente várias perguntas do que eu usava quando eu comecei na confeitaria e tudo mais. E hoje eu vou falar pra vocês os principais itens que foram fundamentais quando eu iniciei. Então, primeiramente, o mais importante é definir com o que você quer trabalhar, qual é o doce que você quer começar a produzir, né? É o passo mais importante, por quê? Não tem necessidade de sair comprando tudo se você não vai usar determinado utensílio, que é o caso da batedeira, por exemplo. Se você vai trabalhar com brigadeiros, não tem necessidade de comprar uma batedeira, né? O mais importante vai ser a panela, a espátula, entre outros. Então, eu vou falar a minha experiência, no meu caso, que eu iniciei na confeitaria fazendo bolos de festa, né? Fazendo bolos festivos. Então, tiveram alguns itens que foram muito essenciais no meu começo. Então, eu vou falar pra vocês. Começando pela batedeira, que é muito, muito, muito importante. Na época, quando eu comecei, eu não tinha batedeira. Eu peguei uma batedeira emprestada, daquelas de mão. Eu sofria, 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 porque o braço chegava a cansar. Mas, enfim, era o que eu tinha naquele momento. E isso não foi um empecilho pra eu desistir do meu sonho. Então, eu falei, vou conseguir. E aí, quando eu tive um pouco mais de dinheiro, eu decidi fazer o investimento de comprar a batedeira planetária. E eu utilizo essa batedeira aqui, que é a batedeira da Britânia. Inclusive, tem um vídeo dela, tem um vídeo aqui no canal falando dela. Ela é muito boa. Mas, aí vocês assistem um vídeo que eu passo mais informações sobre ela, tá bom? Então, a batedeira é essencial. Se você vai bater chantilly, você vai precisar da batedeira. Tem algumas massas que têm incorporação de ar. Então, também é necessário ter uma batedeira, porque na mão você vai ficar lá 3 horas e não vai chegar no ponto nu. Então, é muito necessário. Outro ponto muito importante. Uma panela pra fazer os seus recheios, o seu brigadeiro, o que você for fazer de recheios, enfim. Eu não comecei com essa panela. Eu comecei com uma panela bem velhinha. Inclusive, eu cheguei a fazer recheio até na panela de pressão, pra vocês terem noção. Mas, aí depois eu ganhei uma panela usada de algum familiar. E ela era bem grossa, só que ela tava bem velhinha, mas ela serviu por muito tempo. E aí, depois, quando eu tive também um dinheirinho a mais, eu comprei essa daqui, que é a Tramontina Paris. Também tem vídeo dela aqui no canal, falando certinho, passando mais informações. Outra coisa muito essencial é, se você for trabalhar com bolos, você definir quais os tamanhos de bolo você vai querer fazer, pra você ter as formas adequadas. Quando eu iniciei, as principais formas que eu utilizava eram essas daqui. Aqui eu tenho a forma de 10 centímetros, tenho a forma de 15 centímetros, a forma de 20 e a forma de 25 centímetros. Todos esses centímetros que eu falei é de diâmetro, tá? Aí, todas elas têm 10 centímetros de altura. É muito essencial ter as formas, mas você pode começar com o qual você tiver aí na sua casa e vai se adaptando com a sua realidade, tá? Outra coisa muito importante é a nossa querida balança. Gente, é muito necessário ter balança. Por que que é necessário? Pra você pesar corretamente os ingredientes, pra você ter uma padronização nas suas receitas, até pra pesar brigadeiro, pra padronizar brigadeiro, pra você acertar as receitas. Às vezes, a gente erra alguma receita porque pesou errado algum ingrediente ou colocou, sei lá, na receita fala xícara. O ideal sempre é pesar em gramas, que é muito mais fácil. Então, uma balança é muito essencial. Se você for trabalhar com bolos de chantininho, é muito necessário também ter uma bailarina. Eu comprei essa daqui bem depois. Na verdade, logo de início, eu utilizava... Eu testei, na verdade, uma vez. Fiz uma vez com o prato do micro-ondas, mas ficou assim, terrível, gente. Ficou terrível. Mas era o que eu tinha no momento, então eu falei, vamos encarar a realidade, né? E vamos fazer com o que eu tenho. Mas deu tudo errado. Aí, depois, eu comprei uma bailarina de plástico. Paguei, na época, 50 reais, mais ou menos. Eu acho que eu já fiz até voar essa bailarina, porque ela me deu um trabalho, gente, que vocês não têm noção. Então, depois eu fiz o investimento, comprei essa de vidro. Paguei, na média, de 150 reais. Mas ela é muito boa, ela desliza muito bem. Mas não tem necessidade de sair já comprando a melhor bailarina, tá? A não ser que você vá logo de cara já fazer muitos bolos de festa, daí sim. Mas aí você adapta com a sua realidade, tá? Outro item muito importante também é a espátula, que você vai utilizar pra mexer os seus recheios, pra tirar aquele resto de massa que fica no fundo do bol da batedeira. Então, ela é muito boa. Ela não deixa nem o restinho de recheio na panela e tudo mais. Até pra você mexer o seu brigadeiro e acertar aquele ponto, sabe? Que a gente sabe quando tá bom, quando a gente passa a espátula no meio e aquele buraco não se fecha. Então, ela é muito boa. Outro utensílio muito importante também é o fuê, que é ele que vai ajudar ali a fazer aquela incorporação de ar, de repente, pra bater uma clara. Também pra misturar massa de bolo, massa de brownie. Ele é muito bom. E sabe no que ele ajuda? A tirar aqueles gruminhos de farinha de trigo, sabe? Que fica na massa. Então, às vezes fica aqueles pelós de farinha de trigo. A gente vai passando o fuê e sai tudo. É uma maravilha, vocês vão gostar, viu? E outra coisa, invista num fuê bom. Porque eu comprei muitos fuês baratinhos que não duravam nada. E aí, quando eu fui ver, eu gastei muito mais com os fuês baratinhos do que se eu tivesse comprado um fuê bom logo de cara. Esse aqui eu acho que eu paguei em média uns 30 reais. E ele tá durando já faz um ano, viu? Muito bom. Outra coisa muito importante, se você for trabalhar com espatulagem de bolos, é a espátula. Você vai precisar muito dessas amigas aqui, muito mesmo. Na realidade, eu não uso essas três, tá? Essa daqui eu acho que eu nunca usei. Aí tem essa que é reta e tem essa que tem essa curvatura aqui, tá? É a que eu mais uso e eu gosto muito dela. Pra alisar a topo de bolho e tudo mais, ela é muito boa. Aí nós temos também as outras espátulas pra alisar as laterais do bolo. Eu utilizo essa daqui, que é de metal. Eu gosto muito dela. Também porque ela tem uma base reta. Então, ajuda muito na hora de espatular pra não deixar aquele bolo cone, gente. Mas eu já fiz bolo cone. É triste, viu? Mas essa espátula aqui, ela ajuda bastante. Quando a gente vê, a gente começa... Pra quem não sabe, né? Quando a gente começa a espatular, a gente bota tanta pressão ali na hora que, às vezes, o bolo vai ver e termina assim. Porque é pra estar reto e estar assim, uma pirâmide. Então, é só pela misericórdia. Essa espátula ajuda muito. Eu recomendo ela, tá? Normalmente o pessoal usa pra chocolate, mas eu gosto muito de usar ela pra chantilly mesmo, tá? Outra coisa muito importante, saco de confeitar. Esse aqui é muito importante também. Principalmente pra você que tá começando, na hora de aplicar o chantilly no bolo, é muito importante aplicar com o saco de confeitar pra poder espalhar melhor, sabe? O chantilly, não ficar um pedaço mais, um pedaço menos. E aí, na hora que vai espatular, faz a maior lambança. Então, esse aqui ajuda bastante. Outra coisa. Eu não indico sair comprando um monte de espátula de um monte de textura logo de cara. A principal mesmo é a reta, tá? Essa daqui que eu mostrei pra vocês. Mas, se vocês puderem, quiserem investir, também tem as espátulas de textura. Eu tenho outras aqui, mas as principais que eu gosto bastante são essas. E eu acho legal porque elas têm a opção de ter os dois lados com textura. Então, isso é muito legal e deixa bem bonito o bolo. Deixa um trabalho bem acabadinho, sabe? Fica bem legal mesmo. Outra coisa muito importante também é a peneira. Pra você que vai fazer brigadeiro de ninho, às vezes faz brigadeiro, aí passa no ninho. E aí, depois, se não passar na peneira, não vai ficar com acabamento muito bonito. Então, o ideal é passar na peneira pra tirar todo o excesso e deixar o brigadeiro bem bonito, com acabamento bem melhor. Então, ajuda bastante. Bom, gente. Então, esses são os utensílios principais que você vai utilizar pra começar na confeitaria. Precisa comprar todos esses? Não, gente. Começa com o que vocês têm. Eu não tinha metade disso. Eu sei que dá um desespero, né? Quando a gente começa, a gente quer tudo, né? A gente quer comprar de tudo. Mas, gente, um passinho de cada vez. Não queira sair fazendo todo tipo de doce, fazer todo tipo de produção. Coloca um objetivo. Fala, eu vou começar a vender brigadeiro. Então, começa a vender brigadeiro. Veja o que é necessário pra começar a produção de brigadeiro. Não queira abraçar o mundo. Eu tô falando por experiência própria, porque eu sou a ansiedade em pessoa. E aí, eu assistia vídeos no YouTube, assistia vídeos no Instagram, eu ficava desesperada. Eu falava, meu Deus, eu quero fazer tudo. Eu quero fazer bolo, eu quero fazer brownie. Eu quero fazer cookie. E não tem necessidade, gente. Começa com os principais. Bom, pessoal, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se esse vídeo te ajudou, já deixa aquele joinha, já se inscreve no meu canal. E comenta alguma coisa aqui embaixo, pra eu saber que vocês estão gostando dos meus conteúdos, tá bom? Então, é isso. Um super beijo e até a próxima. E aí, gente.